Bom, meus amigos, hoje estamos aqui pra mais um episódio da nossa série conhecida como o melhor atirador do mundo E, mano, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações E, velho, hoje estamos aqui em Marine Fortress, seguindo firme contra tudo e contra todos Será que eu já consigo derrotar o Vistar Mirante? Não, né? Porque eu não consigo pegar a missão dele ainda, né? Mas eu também não consigo pegar a missão aqui Cara, por que eu tô em Marine Fortress e eu não consigo pegar a missão? É uma incógnita na minha vida, né? Bom, mas é o seguinte, mano, hoje eu entrei aqui, não estava, né? Tipo assim, não estava nos meus planos vir aqui pra Marine Fortress Só que, tipo assim, o Nicolas, ele simplesmente chegou e falou assim João, entra aí que eu tenho uma surpresa pra você E eu tô esperando, cadê, Nicolas? Ó, ó, você... Eu gerei fruta, é fruta, tem fruta no meio É fruta, gerei fruta, ó, tem fruta, entendi Mas você já tem uma, você comeu a bomba, né? Comi, cara Tá com ela até agora? Tô com ela até agora E, além de tudo, Nicolas, você vai ter que vir me buscar aqui, viu? Se eu puder vir Ave Maria Já vi Calma aí, tô chegante Tô chegante É uma notícia... Ó, ela pode ser boa, marromeno ou boa? Como assim? Ô, maravilha Ela é uma fruta boa, ruim ou mais ou menos? Mas como assim? Como ela pode ser isso tudo ao mesmo tempo? Vou melhorar, são três Você vai me dar três frutas? Aí você cai demais, é uma Respira, calma aí, relaxa Ah Tá, é uma É, eu vou dar uma Aí depende, uma é marromeno, a outra é boa, a outra é média Você vai ter que escolher Caraca, tá derrotando ele Tô Eu consigo ajudar Então, vai, derrota Derrota Deixa eu ir comprando o barquinho Aí Deixa eu ir comprando o barquinho Tá, entendi Então, basicamente, você pegou três frutas E como você conseguiu essas três frutas? Frutas? É, gerando de conta em conta Eu vou fazer o quê? Ah, você gerou de conta em conta Por isso que você falou pra mim ficar alugado Ah Faz todo sentido, tá Então, você pegou três frutas E você vai deixar eu escolher uma De graça, sim De graça, de graça Mas aí, tipo Eu não vou falar simplesmente Você não vai falar bem assim É, eu quero a melhor fruta Senão aí não tem graça Entendi Tô aqui no barco Também tô aqui, só aí Tá, e assim Você vai me dar de graça Não tem o que fazer nada É que você agora Você não consegue fazer muita coisa, né Também É Tem as questões Ué, deixa eu ver O último boss aqui Que tem pra se enfrentar Não, o Frank Eu não consigo derrotar o Frank, não Ah, então Vamos Não Quando eu falo o último boss No seu level Ah, eu acabei de derrotar o almirante ali Que é mais forte do que o meu level Ah, então já tá feito a missão aí, ó Concluído Aê Tá, tá Aê, obrigado Nossa, tá dando até coceira no meu olho Que emoção Calma aí, né, João Tá, e posso escolher? Posso escolher? Ó, é um, dois ou três Tá, eu posso escolher entre a um, a dois e a três É, mas vai ser aqui? No meio do mar? Não, a gente vai pra ali Então, tipo assim Uma é boa Outra é mais ou menos E até ruim É Não, eu não Eu não posso especificar Não estraga a surpresa Tá Mas é isso Tá Tá, tá, tá Olha O Nicolas, ele pode ter querido bugar a minha cabeça E ter colocado numa ordem Tipo assim É Eu acho que nunca Nunca o Nicolas colocaria a ruim A Pera A ruim A meio E a boa Olha Eu vou ficar no meio termo, Nicolas Se der ruim Se não der Eu só vou encostar ali Que é o que você falou Que é pra gente não escolher no meio do mar, né Que não sei o que Eu tenho Eu vou escolher um número Eu posso escolher? Pode Vamos só chegar ali Caramba, mano Eu tô ansioso, velho Pô, escolha bem, viu Pra não escolher errado Tá Eu ainda tô do nome de santo Tô sendo gentil Tá, tá não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ó Tá, Nicolas Vem pra cá Vem pra cá Eu quero A2 A2, certeza? A2 A2 Não, só tô querendo confirmar É certeza? Certeza Então tá Olha Eu espero que você tenha certeza mesmo Me ajuda a derrotar o cara aqui, ó Esse é que você Aí, calma aí, ó Pior que dois ataques Eu acho que eu já levo ele Não, eu não levo não Aí, ó Só derrotar Tá, mas e aí Você vai me dar fruta ou não? Pô Aqui, ó Vem pra cá Senão ele vai te derrotar E você nem tá com os palpões Ave Maria Ele não vai derrotar, não Ah, é Um ataque você não vai embora, não Mas, né Eu tenho esquecido disso Ah, molecote Eu vou dar A2 Aqui, ó Tô A2 Aqui, deixa Porque eu não sei se nessa água cai Ah Ah, é É Essa era o quê? É uma roupinha feita É, não É a chope É, não Ela é boa Tipo Não sei Mediana Na verdade O que que você tem aí? Me dropa, me dropa Eu vou comer, né Tipo Desafio Ó, mas aqui serve Nessa ilha Não, ela serve Mas eu acho que eu tô mudando ali Peraí, vou salvar esse palponte aqui Eu acho que ela não funciona Eu tenho que passar os levels, né Vamos ver se ela funciona Não funciona nada Caraca Que triste Vai, vai, bate aí Bate no bicho Bate no bicho Mas você não me falou, Nicolas O quê? Essa é a fruta Tá, mas ela é a boa Ela é a ruim Ou ela é a média Aí tem uma parte Depende Por quê? Como assim depende? Depende Quer mesmo saber? Você vai ficar entristecido Como assim? Ah, ela era ruim Ó, eu vou mostrar a ruim agora Posso? Peraí Peraí, então essa não era ruim? Ó Depende É, eu falei Depende Depende do que você achar ruim Vai, vai Qual que é a boa? Mostra logo Mostra a ruim primeiro Tá Vou ficar por último Aqui é a ruim Ah, então Ué Essa daí é qual? A ruim? É, essa aqui é a ruim Ué, mas é a chopp, doido Quer também? Ah, daí? Tó Agora Mas a boa Hum A boa A boa era a primeira A boa era a primeira Número 1, tá? Tá, aí Ela era muito, muito, muito boa Ah Um pata mais é tipo a dragon Tá, tá, tá Mostra logo Mano, que porcaria é essa? Você tinha 3 chopp, velho Só veio isso, meu O que que eu faço? O que? Eu tentei Eu prometo Mano O que? O que? Nicholas Acontece Qual a brisa disso? Como você conseguiu pegar 3 chopp? Ah, nem me pergunte Eu não sabia nem que tem essa chance Me ajuda Dá pra eu Pra maestria aqui, ó Desculpe-me Esqueço Não, mas tipo assim Ela é Ela é boa Pra espadachim Com o level baixo Não, tipo assim Eu não vou tomar dano Do Dos 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 caras que usam espada Isso é bom Isso é da hora Eu acho Muito da hora Mas depende de você, né Mas mano Eu tô até agora Tentando entender Como é que você conseguiu Fazer essa proeza, velho Ah, nós aqui É nos estilos Cadê aquele Nicholas Que deixa a brisa com 1 de vida Pra mim? É que eu não sei Porque eu não tô Porque eu não tô Continuando Com 1 de vida Você tá com o seu item ativo? O hackei eu tô Não, o item O item? Que item? Ué, você sempre equipa Tipo um óculos Alguma coisa Ah, não tô sem nenhum No inventário Ah, mas por que você tá sem item doido? Ah É porque Não tenho costume Eu Quando eu Eu tiro Eu esqueço de colocar Mas Tá, né Tá, né Se você tira Mano Eu tô até agora Tipo assim, velho Como, mano? Ele pegou Ele pegou Ele pegou a porcaria Da Da, mano Aí, ó Agora sim, ó Nem eu sei O que 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 aconteceu, João Mas tipo assim A tua ideia Era girar as 3 frutas E dar pra mim Ou tipo assim É Era a mesma ideia Só não com essas frutas Cara É mó bugado Usar o O negócio aqui, velho Fica bater A mira fica indo Numa parede Tipo invisível Ué A habilidade No caso Que você tá falando O tiro Ah, entendi Vem pra cá Tem hora que eu atiro Lá no teto Ah, você tá usando Agora A fruta Tô A última ataque Eu uso Aí fica só Com o de vida Mas você não é fruta aqui? Aqui eu tô fruta Só que ela dá Ela dá menos Do que o meu estilo de luta Entendi 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 Cara Mas ô Não Tipo assim Velho Qual que é a chance De você girar 3 frutas Em 3 contas Diferente E vir E vir Chop Falta tipo assim Falta tipo assim Pouquinho Pra eu Nossa Não tô conseguindo derrotar Não Falta tipo Pouquinho Pra eu conseguir pegar É mais A segunda habilidade aqui Cara É difícil Pra habilidade Ainda mais De De Atirador Tipo É Tá pegando em você Ih Desculpa Eu tô Tipo assim Eu tô com 74 de maestria Eu não tenho dobro de maestria Também Eita É complicado É triste Ah Não Tá Tá difícil Cara Mas eu juro pra você Nicolas Que eu tô até agora Tipo assim Pensando Mano Como que umas coisas dessas acontecem Tipo 3 chop E só acontece comigo né É impressionante Acontece com todo mundo Cara Acho que eu vou gastar esses pontos aqui Em Em arma Que daí vou ver se eu consigo derrotar com um tiro Aí ó Agora foi Imagina Vinha tipo uma light Uma Derrota só essa aqui Nicolas Que daí vai dar os 80 de maestria Eita É Derrotar Toda vez eu tô esquecendo Desculpa Aqui ó Fraun Vou virar uma máquina agora Ó Ó Liberei minha última habilidade Quer ver? Usa 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 Vou usar Caraca É Chama João Poderoso Ah Nicolas Mas só de você já ter Mano Tipo assim Só de você ter me ajudado a upar maestria Já já fico feliz Que já vai me ajudar E também quero agradecer pela fruta Porque tipo assim A fruta Também tipo assim Eu não vou mentir que é Que é tipo assim A melhor né Mas Ela já é boa Tipo Ela já não toma dano Pra 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 espadachim É mas aí tem que ser do mesmo level né É não Mas isso daí é o de menos né Todo mundo só deve ter o controle Será que se eu segurar eu atiro mais? Eu preciso Eu preciso Eu quero segurar o X Pra ver se Se eu dou mais dano Nossa mano Tem hora que eu atiro do lado dele e não pega Poderia ter uma mini explosão né Só pra contar Poderia Não Eu É Infelizmente Infelizmente não é como eu achava que seria Apocalha Bom Nicolas Mas tá ótimo Eu não vou ficar abusando da sua boa vontade Eu queria agradecer Mesmo pela fruta Porque Olha De verdade A fruta Vai me ajudar mano E você não faz ideia De como Então ó Se as coisas realmente estão acontecendo É por você Viu meu cara De nada De nada Estamos sempre à disposição Estamos sempre à disposição Bom Nicolas Agora eu só peço um último favor Oi Fala Eu vou pegar seu barco Tá bom? Adeus Porque agora Nicolas Agora Que você lançou A chope pra mim Eu finalmente Vou começar a farmar